O programa Sexta Verde, implantado este ano pela gestão do prefeito Júlio César e da vice-prefeita Fabiana Pessoa, vem ajudando os produtores rurais da agricultura familiar e também muitas famílias neste momento de pandemia. O programa foi criado para levar alimentos saudáveis e de qualidade para as famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. E também contribui para o desenvolvimento e geração de renda dos produtores rurais do município de Apiacás. Segundo a vice-prefeita Fabiana Pessoa, a gestão tem como principal proposta investir na agricultura familiar e assim fortalecer a economia do município. É um projeto realmente que traz a dignidade das pessoas poderem receber uma oferta de produtos, de alimentos de forma mais saudável. Então, neste momento, eu gostaria mais uma vez de parabenizar as equipes, tanto da Secretaria Municipal de Agricultura, quanto da Secretaria Municipal de Assistência Social, por abraçar esse projeto. Foi um projeto que a gente divulgou realmente durante toda a nossa campanha. E era um projeto que a gente tinha muita ansiedade de desenvolver, porque a gente passou, nós visitamos diversas famílias e a gente observou realmente a necessidade. Então, são produtos que fazem a diferença para aquela família durante aquela semana. Então, é extremamente importante a continuidade desse projeto, o fortalecimento desse projeto. Existe aí um compromisso do nosso prefeito Júlio de manter e de aumentar as famílias a serem beneficiadas com esse projeto. Então, mais uma vez, realmente, parabenizar as equipes por todo o empenho, por toda a dedicação, organização. A gente está aqui, elas estão aqui desde cedo organizando, né? Eles também têm os homens aqui também que participam, né? Então, realmente, parabenizar essa equipe e a secretária da pasta, a Patrícia, assim como a secretária Karine, da pasta da assistência social e todas as suas equipes por esse belíssimo projeto. Já chegou até você ter 35, 40 famílias, né? Então, você receber, você observar hoje aqui todos esses produtos faz uma diferença, porque você pode trabalhar em formas de saladas, né? Em formas do próprio produto, né? Por exemplo, a mandioca, tem diversas formas de você poder consumi-la, né? Até como sopa, cozida, frita. Então, isso vai fortalecer muito a alimentação dessas famílias. Então, você tem diversos tipos de nutrientes, né? Além do próprio ferro, vitaminas, você tem proteínas, carboidratos. Tudo isso é muito importante para a alimentação saudável. E isso vem a nos colaborar, a nos fortalecer na parte da saúde. Porque você vai ter aí, muitas vezes, né? A gente escutou diversas pessoas que passavam aí, né, dias ou tinha semana com o mínimo, né, de se consumir. E ao receber essa cesta, ela vai ter uma alimentação com mais qualidade, com certeza. Música 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 Música